Olá, umas delicinhas da internet. Meu nome é Marilyn Jane e eu vou conversar um pouco sobre o caso Medina hoje com você. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então? Bora comigo que eu vou mostrar. Medina é um grande surfista brasileiro e teve toda a sua carreira acompanhada aí durante muitos anos pela mãe e pelo padrasto. E recentemente ele se envolveu e se casou, escondido até, com Yasmin Brunet, que é filha da Luisa Brunet, modelo, muito linda e rica, né? Eu estou falando isso para que você entenda que não é uma pessoa interesseira e que viu no Medina a oportunidade de crescer. Não, ela já tinha a carreira dela, ela já tem os trabalhos dela aí e já ganha dinheiro. Pois bem, a chegada da Yasmin Brunet mudou toda a dinâmica dessa família. Por quê? Ele, o Medina, acabou se afastando da família, né? Por muitas coisas que ele não concordava e a verdade é que a gente não tem acesso aos detalhes, a gente só sabe do que eles postam nas redes sociais e a gente sabe que nem tudo que é postado na rede social é verdade. Portanto, o que eu vou falar aqui não tem a ver em específico com este caso, porque a gente não tem como falar de algo que a gente não tem acesso a todos os detalhes. E a história tem vários lados, né? Tem o lado do Medina, tem o lado da mãe do Medina. O que me parece é que a mãe, por se envolver na carreira dele o tempo inteiro, foi um pouco controladora e quis protegê-lo aí de interesseiras e interesseiros, né? E o Medina, aparentemente, acaba servindo para essa família como a galinha dos ovos, né? Tipo, ele acabou meio que sustentando, dando uma boa vida para todo mundo. Não sustentando, eles trabalham, né? Também ajudam ele e tudo mais. Mas eu acredito que você entendeu o que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que a riqueza deles veio através da carreira e da ascensão do Medina. Pois bem, posto isso, a gente tem uma relação muito delicada entre Nora e sogra, porque houve esse embate, estava tudo indo muito bem, vem a Yasmin e muda a forma como o próprio Medina lida com a família. Pararam de se seguir nas redes sociais, o que é uma besteira. Eu não tenho acesso ao que aconteceu, mas nada justifica você parar de seguir sua mãe, parar de conversar com sua mãe. Eu acho que tudo pode ser resolvido. Existem sim familiares, mães, pais que são tóxicos. Isso existe. E se for o caso, o melhor é se afastar. Mas manter um relacionamento, digamos assim, possível, sabe? Não ficar fomentando ódio, fomentando brigas, discussões por redes sociais. Principalmente por redes sociais, porque a rede social é uma coisa que todo mundo está vendo, e aí o pessoal acaba falando mais que deve, fofocando da vida alheia. É bem complicado. A gente não sabe exatamente o que ocasionou esse rompimento. O que a gente vê pela mídia é que a mãe do Medina fazia as namoradas dele, às vezes, assinar um contrato, falando que não estavam interessadas aí no dinheiro dele. Isso, a priori, para mim, é algo incorreto, porque uma coisa como mãe é você orientar o seu filho, para que ele não caia em golpes, para que ele não seja um otário. Outra coisa é você pegar e tomar atitudes desse tipo, atitudes drásticas, ter um controle excessivo da carreira e da vida sentimental do filho. Se ele, futuramente, errar, ele tem que aprender a lidar com os próprios erros, a lidar com as suas próprias frustrações, né? Não a mãe querendo antecipar um possível golpe do filho. Isso não é correto. Quando você controla muito a vida do seu filho, você tenta protegê-lo muito, de uma forma exercebada, você acaba fazendo mais mal a ele, porque você tira dele a oportunidade de se proteger, né? De se proteger de tudo, de golpes. E se acontecer dele cair num golpe, que sirva de aprendizado, né? O que os pais não podem fazer é colocar o filho numa redoma e ficar protegendo. Claro que, quando entra muito dinheiro na jogada, as coisas ficam bem mais delicadas, né? Esses jogadores, atletas super famosos que ganham muito dinheiro, tem toda uma equipe ao redor deles, protegendo de golpistas, porque, de fato, são pessoas que são chamarizes de golpe, porque tem muito dinheiro, porque tem fama. Tem muita gente que pode chegar numa pessoa como Medina, não somente com interesse no dinheiro dele, mas com interesse em aparecer, porque a gente sabe que fama gera dinheiro também, né? Principalmente na influência digital, onde se você tem mais seguidores, você consegue mais contratos, consegue mais publicidade, então tem tudo isso. Pra resumir tudo, a intenção não é falar quem tá certo e quem tá errado. O que eu quero pontuar é um, não é benéfico ficar arrumando conflitos, deixar de falar com o pai e com a mãe, né? Se forem pessoas tóxicas, o ideal é se afastar mesmo, mas ficar na sua, manter um relacionamento aí possível, respeitoso, na medida do possível, e ficar longe das redes sociais. Mas rede social não ajuda em nada, as pessoas só vão ficar comentando da sua vida, e isso não vai ser produtivo. Outro ponto, agora não falando da Yasmin, tá? Mas falando de uma forma geral, a gente tem que tomar cuidado que, se a gente tem um parceiro que, em vez de unir, vem pra desunir, que coloca todo mundo da família contra todo mundo, é complicado também, né? Então, não tô falando da Yasmin, em específico, vamos de uma forma geral, tá? Até porque eu não sei os detalhes aí desse caso do Medina e da Yasmin. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque se todo mundo da família fala que essa pessoa não presta, que essa pessoa não é pra você, tem que ficar com o pezinho atrás, sabe? Porque tem muita gente que realmente não presta, tá todo mundo vendo e a gente, por estar apaixonada, a gente não percebe. E se você se vê como uma mãe desse tipo, ou controladora, né? Tem medo que o filho passe por alguma situação, que o filho seja machucado, procure terapia, né? Não é legal a gente ficar controlando a vida do filho, o legal é você orientar e ensiná-lo para que ele tenha autonomia e tome as melhores decisões na vida dele. E muitas vezes ele vai errar mesmo, e faz parte porque a gente também errou, e a gente aprendeu com os nossos erros, e no final dá tudo certo. Esse caso do Medina e da Yasmin e da mãe do Medina é bem delicado. Eu espero que eles consigam resolver da melhor forma possível. Quando envolve muita grana na história, as coisas vão ficando cada vez mais cabeludas também, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Antes de eu ir embora, uma das reportagens que eu li também é a questão da religião. Me parece que a mãe do Medina acha a Yasmin muito mística, e a mãe do Medina é evangélica. Bom, se ela é mística ou não, gente, o que cabe à mãe dele é apenas respeitar também a decisão do filho, né? Porque não é ela que vai dormir com a mística, é o Medina que tá com ela. Assim, a gente tem que aprender a respeitar as escolhas do outro, ainda que essas escolhas não sejam interessantes, não sejam as mais inteligentes, na nossa opinião, né? Mas são as escolhas do outro. E você de casa, o que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube, ter aquele botão que eu sempre falo por aqui, e inscrever-se. Apenas um clube que você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração de ganho. Fique na paz e até a próxima. Tchau!